Nós chegamos agora numa época do ano em que os panetones e chocotones caem no gosto dos brasileiros. De acordo com uma pesquisa da ABMAP, a Associação Brasileira de Indústria de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães e Bolos Industrializados, o tradicional panetone de frutas cristalizadas ainda é o queridinho. E a expectativa é que esse ano as vendas aumentem em 5%. Olhando assim, dá pra ver os queridinhos do Natal. Nesta época do ano, os panetones ocupam lugar de destaque nos supermercados e padarias e chamam a atenção dos clientes. E tem para todos os gostos, os tradicionais de frutas cristalizadas, de chocolate, de brownie, de mousse, de avelã e até de caramelo. Com tanta variedade assim, fica difícil de escolher. Todos. Todos eu gosto. Tem que ter panetone. Sem panetone não tem festa de Natal. Os panetones chegam às gôndolas dos supermercados e padarias antes das festas de fim de ano, como estratégia de vendas e para agradar os consumidores que não conseguem esperar o dia 25 de dezembro. Eles começam a ser fabricados em julho e são exportados para mais de 50 países. Em agosto, começa a produção nacional e a última fornada sai em dezembro. De acordo com uma pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães e Bolos Industrializados, cerca de metade da população brasileira consumiu panetone no Natal do ano passado. Apesar da variedade, o tradicional com frutas cristalizadas ainda domina as vendas, com preferência de 77% do consumidor. Na sequência vem os recheados, que representam 20,4%. E também apontou que o recheio favorito é o chocolate. Panetone, chocotone e trufado, todos os dois é muito procurado. De frutas cristalizadas não perde lugar? Não, não perde não, de jeito nenhum. A Roseli trabalha com bônus e doces. Há três anos ela decidiu inovar fazendo panetones. Panetone é a tradição, Natal, todo mundo gosta. Então eu achei interessante por isso. Aí eu vejo que tem muita saída, aí comecei a inovar. Além do tradicional panetone de frutas cristalizadas e o recheado com chocolate, a Roseli também faz os mais variados tipos de recheios. Como o Nectitone, uma espécie de bolo com massa de chocotone, o chocotone trufado de ninho com nutella, o personalizado, entre outros sabores. Depois de prontos, eles ficam irresistíveis. E a beleza deles agrada a clientela. Sempre uso muito recheio, eu gosto de variedade. Aí eu fui colocando mais recheios e os clientes vão pedindo e a gente vai aumentando, né? A expectativa da ABMAP para este ano é que as vendas de panetones cresçam 5% na comparação com o ano passado. O faturamento deve atingir 735 milhões de reais, fator que deixa a Roseli confiante com as vendas deste ano. Estou esperando muitas vendas, né? Vamos ver. Eu acho que vai aumentar do ano passado.